Lies of Pi Será que é aquele game do Pinóquio? A gente não viu um trailer do jogo do Pinóquio? Será que é esse aqui? Vamos lá, eu vi dois segundos desse jogo aqui e falei assim Caralho, tá foda, maluco É o Dark Souls que eu sempre pedi É a melhoria do Dark Souls, do Bloodborne que eu sempre pedi Eu falei assim, vou deixar pra ver com os meus nimos Vamos lá Caralho, é round 8 Essa boana é round 6, não, é round 8 Pra vocês terem uma ideia de como é a atualização Vamos lá Isso aí é tudo boneco do velho Gepetto Nossa, mano Ai, eu vale GP, eu vale GP Olha essa porra agora Cara, é dia novo Viram? Dia novo Isso se chama Você pegar o caralho do Dark Souls E melhorar É isso Conforme a gente vai morrendo nesse game O nariz dele vai crescendo Caralho do Dark Souls No nariz dele vai crescer Vem lá Caralho, olha isso, cara Olha isso Não, Devil May Cry o que, porra Caralho, Devil May Cry é ridículo Que combate merda lá, porra, de 20 anos atrás Devil May Cry, tu pode bater o bicho dando porrada só com o botão Mas se você quiser, se você tiver sobrando muito tempo de vida Ou se você for muito louco Você pode dar um combo usando 18 botões Aí tu vai ficar 10 anos pra matar um bichinho Que tu mataria com 5 porrada Esse é o Devil May Cry Que eu quase zerei o último aí assim Apertando dois botões Eu ficava conversando com o chat assim E batendo, o nego tava puto, lembra? Os caras, porra, vai tomar no cu, ridículo Pô, ao invés de jogar o game direito Aí eu Foi pra jogar direito o que, cara? Tô zerando aqui igual você, porra Mesma coisa Zerei errado? Eu ficava conversando com os caras no chat Apertando o botão Mentira não Tem vídeo aí Pô, cara Onde já se viu o jogo que eu fico apertando o botão aqui, ó Eu só fico fazendo isso Apertando os dois botões Só isso Caralho, meu dedo tá doendo Esse bicho, esse boneco é muito escroto, cara Parece muito que você não tá jogando, entendeu? Isso quando eu peguei aquele V Aquela porra idiota Que tu ficava apertando o botão Um era um morcego dele que batia, sei lá Um bicho voador E o outro era um tigre, sei lá Uma pantera Aí, tipo assim Tu ficava parado Ficava apertando o botão Os bichos ficavam lá Apareciam na frente dos inimigos E batiam nesse inimigo Meu caralho Genial o game Genial É, pois é Na época do Play 2 Era maneiro Eu joguei o Devil May Cry 3, sei lá 4 Acho que eu joguei 3 e o 4 Pô, mas eu achei esse aqui doido demais, cara Pinox aí de ódio, né Olha só O cara foi dar uma porrada nele E defendeu A arma do cara quebrou Ó Vai quebrar Ó Viu? Maneiro, né? Gameplay muito mais interessante do que o Elden Ring Que é a mesma coisa que o Dark Souls Não, mas você tá falando isso aí, perna longa Porque você não gosta da série Souls Que não é jogo pra você Ou então você é jogador casual Aí eu entendo que o jogo pode ser muito difícil pra você Aí você tende a não gostar Porque você não consegue jogar Você não consegue matar os inimigos e tal Não consegue evoluir no game É um game complexo de RPG Eu entendo É a massa casual Não entendi nada de Souls Pica esse peixe aqui É foda É foda É foda É foda